Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E olha só, o Google enfim liberou o seu chatbot Liberou a possibilidade das pessoas acessarem o concorrente direto do chat GPT Que muitos afirmam ser muito mais poderoso inclusive que o chat GPT Só que olha só, liberou em 180 países e aqui no Brasil não liberou por questões políticas Mas vamos entender essa história, eu vou te convidar a se inscrever nesse canal Ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda demais, certo? E o segundo link aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo Então caso você queira conhecê-lo, acesse aí que você vai entender como é o funcionamento Ele trabalha com criptos, não cobra taxa de licença, é apenas uma porcentagem do seu lucro Então eu tenho dito isso, então veja só O Google, ele enfim abriu aí o chatbot dele de inteligência artificial E ele é um desafiante, um concorrente aí do chat GPT E o chat GPT na verdade é um... é algo fantástico, né? É algo que há poucos meses atrás não existia E logo após sua existência já ganhou o mundo todo Já tem assinatura paga, um monte de gente assina, um monte de gente utiliza Então você tem desde produtores de conteúdo, jornalistas, integrantes da mídia, pessoal de programação Várias áreas utilizam o chat GPT todos os dias E ele é útil pra caramba, né? E não é no sentido de você conseguir realizar tarefas que antes você não conseguia Mas otimizar, né? Eu por exemplo utilizo muito, às vezes na produção de conteúdo Eu vou escrever alguma coisa Eu utilizo pra fazer uma correção, uma verificação ortográfica no que eu escrevi Ou então eu pego um texto de uma notícia E quando eu vou colocar a descrição, eu peço pra ele gerar a descrição É mais rápido, né? E isso tem revolucionado muito, tem sido muito usado Só que daí o Google olhou pra isso e ficou numa dúvida tremenda, né? Por quê? O Google ele ganha dinheiro, quando você vai fazer a pesquisa Ele ganha dinheiro com links patrocinados e venda direta e indireta de anúncios Então, ele ficou em um abismo, ele ficou dividido, né? Se por um lado você mudar o seu mecanismo de funcionamento Você pode ter uma perda muito grande de receita Mas por outro, se você não mudar, você pode ficar pra trás do mesmo jeito Porque muita gente tá deixando de usar o Google pra pesquisar no chat de IPT Porque ele já traz ali um texto com informações medianas a respeito de um determinado assunto E às vezes consegue até se aprofundar em relação a vários aspectos Então o Google falou, não, a gente já tem uma inteligência artificial A gente só não tinha lançado, então eles lançaram Só que a gente sabe que aqui no Brasil a gente tá passando aí por um período de censura A gente tem essa tal PL aí das fake news e tudo mais Que no fim das contas é algo que não precisava ter uma lei pra acontecer Então uma plataforma de uma rede social, ela vai lá e bane você Eu acho que pelo fato de ser uma empresa privada Essa plataforma tem que ter o direito de poder fazer isso Ela não quer tal coisa, ela tira a pessoa de lá Ah, eu sei que muita gente fala assim Ah, não, mas o YouTube não pode banir as pessoas Pelo fato delas terem uma opinião contrária deles Eu penso que não, eu penso justamente o contrário O YouTube tem que ter o direito, assim como qualquer empresa privada Ela tem que ter o direito de trabalhar com o que ela quiser Daí chega lá um produtor de conteúdo Ah, eu não quero que fale mal da minha plataforma, por exemplo Daí o cara começa a falar mal do YouTube, beleza, tá falando mal, migão, vou cortar você Eu não quero que fale sobre esse, esse e esse assunto O site é meu, né, eu faço o que eu quiser Daí a pessoa tem que respeitar ou cair fora, né Só tem essas duas opções Só que o problema é que com a lei das fake news Sim, as redes sociais vão ter que se explicar Para os usuários, para o governo E ainda a lógica era que vai continuar essa porcaria De o governo solicitar, ó, retira esse conteúdo Porque esse conteúdo é notícia falsa E daí isso teria um problema muito grande O Google, ele decidiu se pronunciar a respeito desse assunto Falou, não, não tá certo esse negócio, né Até pediu ajuda para as pessoas Ah, ah, e daí aos 45 do segundo tempo O que o Google fez foi considerado como ilegal Como um ato ilícito, né Porque ele, na sua página inicial Quando a pessoa acessava, já estava lá uma mensagem Ó, tá rolando aí uma tal de pele das fake news Que vai prejudicar a internet E isso é muito ruim Ele deu a opinião dele, né E ele é proibido de dar opinião? Não, não é Mas falaram que ele não pode E daí, por conta disso Ele liberou a inteligência artificial para vários lugares E acabou não liberando aqui para o Brasil Justamente por conta de questões políticas Questões de regulamentação Que não estão claras Não estão O ambiente está totalmente infavorável ao Google nesse momento E a várias empresas que trabalham diretamente Com conteúdo, com publicação de informações Tanto é que Eu vi, eu acho que foi na Jovem Pan que eu vi isso Uma pessoa falou assim Pera aí Mas então o pessoal hoje É homem, mas aí fala que é mulher E ninguém liga para isso Está tudo certo hoje em dia Mas daí, chega no Google O pessoal fala assim Não, pera aí É uma empresa de mecanismo de busca Ou de notícia? Só pode dar opinião se for de notícia Ah não, mas gente É uma empresa de tecnologia Ah, então vocês não podem dar opinião Pera aí, então uma pessoa quanto a sua Quanto a sua preferência do que ela faz lá com o Fiuk dela Daí ela pode ter a preferência que ela quiser A hora que ela quiser Agora pelo fato de ser uma instituição privada Ela não pode ter a preferência dela Então, Google lança sua inteligência artificial Com o conhecimento do Bart Com o conhecimento do ChatGPT Que são, utilizam em tese o mesmo código A mesma base E no fim das contas Eles não podem opinar sobre nada E eles decidiram não lançar aqui Parabéns aí para a política Para o pessoal integrante da política brasileira Que conseguiu ferrar com tudo E você, o que acha a respeito desse assunto? Coloca aí nos comentários Antes de ir embora, por favor Deixa um like nesse vídeo Assim você me ajuda demais Até mais E você, o que acha que é isso? E você, o que acha que é isso? E você, o que acha que é isso? Obrigado.